Fala galera do canal do meu timão, Jô novamente na área, hoje para trazer uma análise tática referente ao Corinthians 3, Ceará 1, jogo disputado na Neokímica Arena, de tudo isso vocês já sabem, o que o Corinthians venceu, dois gols do Adson, um golaço do Renato Augusto, mas agora chegou o nosso momento de explicar com mais detalhes, passar alguns vídeos aqui para vocês sobre Renato Augusto, também falar um pouco sobre o jogo, então antes de mais nada se inscreve no canal, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou da partida, o que você achou do jogo do Renato Augusto, que vai ser o foco principal desse vídeo, mas como eu falei, a gente vai falar sobre muita coisa, então fica até o final do vídeo aí e de fato agora, bora para o vídeo. Bom galera, antes de entrar no assunto Renato Augusto, que eu acho que é algo que vocês querem muito, porque vocês já chegaram lá no meu Instagram, no meu Twitter, caso vocês não me sigam, meu arroba está aí, né, jovovojnovic2 no Twitter e no Instagram, arroba jovojnovic, mas vocês pediram muito para eu fazer um canal, um vídeo aqui no canal do meu timão sobre o Renato Augusto, comentando em cima dos lances dele, e é isso que eu vou fazer, mas também gostaria de fazer uns breves comentários sobre o jogo, né, eu achei que ontem foi a vitória mais convincente do Corinthians com o Silvinho, no primeiro tempo, foram os melhores 45 minutos do Corinthians com o Silvinho, mas muito pela liberdade de movimentação. Ontem o Corinthians continuou na sua tática base, né, que é 4-1, 4-1, continuou com a linha de 4, o Gabriel ali atrás de Mosquito, Juliano, Rony e Adson, lá na frente o jogo. Isso aí foi, assim, algo que estruturalmente foi mantido, mas dentro de campo a gente viu um time completamente diferente e obedecendo menos funções e menos regras, na verdade. Ontem o Adson, por exemplo, os dois gols do Adson não foram um acaso e também vai virar material de vídeo aqui para o canal do meu timão, vou fazer um vídeo sobre isso, explicando que jogador é contexto, né, e ontem o Adson foi muito mais meia, assim como brilhou na base, do que ponta, né, que vinha sendo com o Silvinho. Ele ficava muito preso lá do lado esquerdo, ontem não, ontem ele teve uma liberdade de movimentação, ele muitas vezes, né, flutuava ali, jogava atrás do jogo e, pô, o seu segundo gol mostra isso, né, ele no meio da área fazendo o gol de cabeça, aquela chance que ele também acaba perdendo, né, ele estava centralizado ali no corredor central, né, do campo e driblou o goleiro e quase fez o gol. O seu primeiro gol até é o Jô saindo da referência, ou seja, saindo ali da posição de 9, indo para o lado esquerdo, o Rony fazendo uma ultrapassagem, driblou e tocou para o Adson que veio ali também, né, do meio para finalizar e são coisas importantes, né. Ontem o Corinthians, como eu falei, um time com mais liberdade de movimentação, um time que obedecia menos, né, essas coisas de tática, eu sempre falo, cara, tática é para potencializar jogador e, às vezes, você mexer, você dar liberdade de movimentação, né, não ficar preso a uma coisa só pode ser favorável e ontem eu acho que, principalmente, o primeiro tempo mostrou que isso pode ser muito, isso, bem-vindo, né, no Corinthians, principalmente com jogadores como o Adson. Pô, você manter o Gustavo Mosquito preso, muitas vezes, né, lá pelo lado direito, partindo para cima no mano a mano com a sua velocidade é uma coisa. Agora, você exigir a mesma coisa do Adson pode ser uma coisa que vai prejudicar não só o futebol do menino, mas como o time todo, né, porque o Adson é muito diferente do Mosquito. Enquanto o Mosquito, né, ele é muito mais ponta, o Adson é muito mais meia e ontem o Corinthians conseguiu, né, potencializar os dois pontas de maneiras diferentes e o resultado, né, a gente viu que foi muito positivo para o Corinthians. Além de falar sobre isso do Adson, né, eu gostaria de falar também da partida do Jô. Ontem, uma partida completamente diferente. Eu gostei muito da partida do Jô, né, no quesito movimentação, deu muita mobilidade também. No gol do Renato Augusto, ele faz uma jogada individual muito boa. Então, são, assim, são pontos que nos dão esperança de quem sabe um Jô melhor e espero que com a volta do Renato, tendo o Juliano também, né, ali no meio-campo, o Jô possa melhorar e possa também, consequentemente, né, ajudar mais o Corinthians. Porque a gente sabe que o Jô tem uma qualidade técnica muito boa. A questão física, né, a questão da mobilidade é o principal problema. Ontem deu uma esperança de que isso também está sendo melhorado e o resultado, né, foi uma partidaça do Jô, embora não tenha contribuído com o gol, foi muito importante para o sistema. Deixem nos comentários também se vocês querem uma análise sobre a partida do nosso camisa 77. Agora, sem mais conversas, né, vamos falar do assunto que vocês tanto pediram. Renato Augusto, pô, entrou e logo de cara, né, essa cena aí que me deixou bastante feliz, além de entrar com o pé direito, né, beijou o escudo do Corinthians. Então, além de ser um grande jogador, que a gente sabe do que o Renato é, né, ele já aprovou isso não só no Corinthians, mas também em seleção brasileira, a gente viu que o Renato, ele podia, o cara já tem uma vida praticamente feita, né, pelos anos na China, ganhou muito dinheiro, a vida financeira já está praticamente feita, recebeu outras propostas que, mesmo sendo torcedor do Corinthians, eu sei que pode ter recebido outras propostas melhores, em jogar em outros times, enfim, em times até cada, em times melhores, né, tecnicamente falando, mas não, optou vir pro Corinthians, sabe de todo o contexto que o Corinthians está inserido. E mesmo assim, acredito no projeto, e ontem, né, entrou beijando o escudo, então foi muito, eu vi nesse gesto, né, um homem retribuindo tudo que o Corinthians fez por ele em 2013, né, quando o Corinthians era campeão do mundo, mesmo assim foi atrás do Renato, que por muitos, né, era um cara desacreditado, e agora está na hora dele retribuir, né, o que o Corinthians fez por ele, então além de um grande atleta, né, um grande jogador, é também um grande homem, é um cara responsável e um caráter, né, que parece ser enorme. Então, é, vamos falar agora da parte técnica, né, do Renato, é, vamos mostrar os vídeos e vamos entrar logo aí, e a gente vai comentando em cima dos lances, beleza? Então, vamos pros vídeos. Bom, ó, o primeiro lance, né, é justamente esse aqui, vou dar o play, o Renato, ele começa a armar, né, um contra-ataque pro Corinthians, dá o passe pro Jô, e aí a questão do Jô, né, dando mobilidade, saindo da referência, olha o mosquito aí, liberdade de movimentação, o Jô parte ali pra cima do Manamano, ganha com facilidade, e aí, né, a bola chega no Renato de novo, o Juliano espera o momento certo pra devolver o passe pro Renato, o Renato recebe ali, e marcou um golaço, né, não tem o que falar, é, um gol muito merecido, de um jogador muito bom. Agora um drible curto, né, passando ali do cara que deu o carrinho pra tentar interceptar a bola com facilidade, aqui um dos grandes pontos positivos da partida do Renato, né, é a proteção de bola, a força, e aí o passe com a perna esquerda, né, pro Matheus e tal, em progressão, e aí, novamente, o Jô recebendo a bola ali, né, outra vez, proteção de bola, e agora o lançamento pro Fagner, né, também avançando mais, pisando no campo de ataque, liberdade de movimentação, aí, né, o Renato dando um desarme, daqui a pouco eu vou falar algo pra vocês bem curioso da partida do Renato, e aí, saindo pro jogo, dando um passe pro Jô, né, outra vez, recebendo a bola de costas, olha a proteção de bola, e um passe, né, pra frente, e o Jô, novamente, ganhando uma bola muito importante, a participação do Camisa 77 também. O Renato agora, né, recebendo essa bola de costas, dominando já pra frente, e dando outro passe pro Jô, daqui a pouco também vou falar outro dado curioso, e aí, né, fazendo uma tabela com o Gabriel, em um dos seus primeiros lances, né, eu não boto aqui em sequência, eu boto primeiro os lances que eu acho mais positivos, e depois vou colocando os outros, mas sobre os dois dados curiosos que eu tinha falado, né, ontem, Renato Augusto e Juliano foram os líderes de desarmes do Corinthians, isto é, né, eu vi muita gente falando que os dois não poderiam jogar juntos, quando os dois foram anunciados, tem ali uma diferença de uma semana do anúncio do Juliano pro Renato, uma ou duas semanas, se eu não me engano, eu vi muitos torcedores de outro time falando, pô, o Corinthians não vai conseguir jogar com os dois juntos, quem vai marcar? E ontem, Renato e Juliano foram líderes de desarmes do Corinthians, um dado bem curioso, além da assistência do Juliano pro golaço do Renato, teve esses dados aí dessa dupla, que tomara que faça muito sucesso com a camisa do Corinthians. E o outro dado curioso, que eu falei que era muito importante, que ontem o cara que mais recebeu passes do Renato, né, foi o nosso camisa 77, o Jô, foram sete passes que ele recebeu do Renato, e além disso, eu vou citar outros dados aqui que são bem interessantes. Então, vamos contextualizar, né, com os números agora, eu já passei os vídeos, agora é hora de falar dos números do Renato na partida contra o Ceará. O Renato, ele entrou, né, jogou ali coisa de 25 a 30 minutos, teve 26 passes, desses 26 passes, como vocês podem ver, 18 passes foram para frente, que dão 70% dos passes, né, 4 passes para trás e 4 passes para o lado. Eu botei aí sem querer 4 passes para trás duas vezes, mas um é 4 passes para o lado, que dá 15% o cara, né, contabilizando o 100%. Deu um lançamento, né, aquele lançamento pro Fagner, e teve o êxito de 100%, um drible de que tentou, ele acertou também 100%, e como eu falei, o jogador que mais recebeu passes do Renato foi o Jô com 7 passes, e aí eu completo, né. Renato Augusto é simplesmente viciado em jogar para frente. Por isso, né, de 26 passes, 18 passes foram para frente, e o cara que mais recebeu passes dele foi o centroavante, é um fato que a gente pode falar, né, que o Renato é simplesmente viciado em jogar para frente. Então, esperamos que o Renato possa nos dar mais alegrias, né, o vídeo de hoje não podia ser diferente, eu tinha que falar da atuação do Camisa 8, e como todo torcedor corintiano, né, eu espero que essa atuação possa ser fichinha em comparação com as próximas, espero que as próximas sejam melhores ainda. E o Renato, que estava 8 meses sem jogar bola, está muito longe de estar 100%, né, fisicamente, mesmo assim já desfilou qualidade técnica, então, nos dá essa esperança, né, de dias melhores. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, por favor, volta, repede o like, cara, isso ajuda muito o canal do meu Timão, isso ajuda o meu trabalho, querendo ou não, o seu like, né, muda, faz total sentido para o meu trabalho, me ajuda bastante, então, pô, vamos trocar esses favores, né, eu faço os vídeos, vocês dão um like, são coisas que nos aproximam cada vez mais, então, deixem nos comentários também se você quer análise do jogo, se você quer análise coletiva do Corinthians, se você quer análise do Juliano, do João Vitor também, que, pô, quase eu acabo o vídeo sem falar, né, o João Vitor fez uma partida perfeita, é claro que todo o destaque vai para o Juliano e o Renato, mas a gente não pode deixar de falar de um dos melhores zagueiros do Brasileirão nesse primeiro turno, então, são várias coisas que a gente pode tirar desse jogo aí, então, deixem nos comentários que a gente vai fazer pela lista de que vocês pedirem mais, se vocês pedirem mais Adson, se vocês pedirem mais Júcio, se vocês pedirem mais Juliano, se vocês pedirem mais João Vitor, a gente vai fazer, e se vocês pedirem muito, tudo, eu vou, eu confesso aqui, eu dou minha palavra, vou tentar fazer tudo para vocês. É nóis, tamo juntos, fiel, valeu, vai Corinthians, e sim, galera, o Renato Augusto voltou. Valeu, boa noite, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho